Minha mãe foi lavadeira e o meu pai foi pescador. Minha mãe foi lavadeira e o meu pai foi pescador. Nosso pão de cada dia era um rio caminhador. Eu cresci ao lado deles, nas barrancas do Uruguai. Vendo as águas caminhando, ano vem e ano vai. Um dia fugi com elas, cansado de ser guri. Numa balsa rio afora, fui embora e me perdi. Um dia fugi com elas, cansado de ser guri. Numa balsa rio afora, fui embora e me perdi. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Como é fácil ir embora, como é difícil voltar. Quero ser guri de novo, não consigo me encontrar. Um dia fugi com elas, cansado de ser guri. Numa balsa rio afora, fui embora e me perdi. Tchau, tchau. Tchau.